Olá gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Galera, hoje nós vamos fazer a revisão nessa colônia ali, eu e meu filho João. Meu nome é Jômes e nós vamos fazer essa revisão aí galera, certo? A gente tinha transferido uma caixa não padrão, uma caixa isca, já com melgueira para a caixa padrão langues, certo? E convidamos a todos a se inscrever no canal, deixe seu like, sua curtida e ative o sininho, onde é que diz? Todas, né galera? É isso aí né meu filho João? É isso aí, vamos lá. Vamos que vamos, o tempo está meio nublado, hoje dia 13 de março de 2022, somos obrigados a fazer essa tarefa hoje, né? Então a gente vai olhar ali, um amigo aí dos comentários comentou que eu fazia tudo ao contrário dos mestres da apicultura. Galera, não existe mestre, aqui existem pessoas que estudaram professores, mestre é só Jesus, certo? Não existe homem mestre, tá? Me desculpe, mas mestre não existe em nenhuma área, a não ser em Cristo, né? A não ser o dono da palavra de Deus, esse é o nosso mestre, é o mestre de todos, queira ou não queira, é o mestre de todos, certo? Então para responder o nosso amigo aí que comentou que eu fazia tudo ao contrário dos apicultores, né? Eu vou mostrar o resultado agora, aqui nessa caixa, certo? Se você vai acompanhar esse vídeo, você é bem-vindo, você que está chegando agora, Você vai aprender muito no nosso canal, aqui do Rei do Mel, certo? E vamos para o vídeo, chega de prosa e fique ligado que serão várias dicas nesse vídeo aí. Valeu galera! E aí galera, ó, filma lá, é bom? Isso é abelha higiênica, ela tira todas as ligas de boraxa. A gente vai precisar olhar, vai precisar olhar esse ninho galera, para a revisão. Colocar essa melgueira aqui. Aqui tem duas langues galera, então a gente vai colocar a melgueira em uma delas, tá? Olha só, fumaceei ela há cinco minutos. Bastante galera, não resolveu nada, ó. A abertura, ela vem bem faceira para a gente aí. Ó, bastante pesada. Bastante pesada aí galera. Ó, ainda tem umas liguinhas, a gente vai, depois no final a gente vai recorrer tudo. A gente vai ter um tipo de coisa, mas aqui nós ligaram um pouco ó, na tirinha de cera. Mas por que que fizemos isso? Porque essa aí era uma caixa isca, eu não ia cortar essa cera fora, então quando não é caixa isca que eu utilizo, aí ela vai vir sem a cera ao meu lado, certo galera? E também, por exemplo, bem top, aqui ela tinha sentado no fundo do falo e aqui elas emendaram, olha só. O que que achou, né João? Aqui foi eu e a tua mãe que fizemos a transferência, só que eu tinha colocado quadros com cera completa, mas não era isso aqui também não, o que que achasse é isso é daqui, também não é? Tinha colocado tudo em cera toda. Tocou muito bem, tá beleza. Vou deixar quieto essa belha aí, não tem nenhum quadro vazio, não conseguia achar, nem zangão para nascer. Você tem a borracha? Você não vai efetuar nenhum corte, galera. Muito bem, viu? Tem choro, né filho? Ah, isso é só. Eu acho que aquela não tem o tempo de nada. Eu acho que não. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. now. Eu acho que... Eu acho que... Por que tem que colocar isso aqui na melgueira? É Por causa disso ai Olha aqui mais A gente vai fazer o seguinte Por que que a abelha colocou ovos na melgueira? Porque a abelha não é como o homem O homem precisa da internet Para saber a mesma coisa O satélite A abelha tem o seu próprio satélite Então o que que acontece A gente vai fazer Manejo adequado agora A abelha tem o próprio satélite A gente vai colocar isso aqui no meio A gente vai colocar os que estão quase prontos Na perada e puxar os que estão ainda com seringa A gente vai colocar os que estão mais vazios Certo galerinha? Olha só Olha só Então a abelha ela sabe Que tem muita flor para vir ainda Apesar de já ser o mês de março Como deu a seca Olha só E parece que segurou a seca A gente não está usando o centrífico ainda Galera Tudo tem o seu tempo né João É Tudo tem o tempo Seu tempo determinado Olha só Olha só Agora pode trabalhar esse enxergo Se a tampa serve Serve ó Aqui é mesmo A gente vai deixar a redução de um rabo Uma punadinha Eu deixei aqui umas frestinhas Galera Só vai ver se não tem um rabinho aqui não Não né Não né Não Vou jogar ali . Galera Você vai se largar esse vídeo Deixa aí um forte abraço E que Deus a bençoe E falar para vocês que Por mais que o homem Deseja ser mestre em alguma coisa Mestre é só Jesus Podemos ser professor Podemos ser instrutor Técnicos Doutores Mas mestre é só Jesus Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora a gente vai montar essas ligas E levar embora E até o próximo vídeo Deus abençoe vocês